O que é o Gabin? Olha o Gabin! Beleza, Gabin? Vamos lá. Vamos lá. Como é que é? Vai falar uns dois minutos. Vamos pegar uma corrida. Comentinho? 26km, tá 27 minutos. 20 reais por minuto? Não, 26km e 27km. Legal, você pegou a altura. Que lugar você chegou? Não, vai sair o resultado hoje do evento. Não é? O pódio não é hoje? A corrida aconteceu ontem, o pódio não é hoje? É, não tá. Hoje é o pódio. Eu não fiz 27 minutos nesse quilômetro. Um pódio de 2 minutos. 210. 210, mais ou menos. Um pódio de 2. Um pódio de 2. Vamos ver onde vai chegar isso. Continua, né? Vai, Garim. Sabia que os ouvintes da Hora do Leite tem um atleta lá. Eles gravam as piadas 4 vezes que eu conto e na Hora do Leite na mente. Ele grava na mente. 4 meses. Eu tava na corrida ontem. Aí eu não ouvi, trai o Garim da Hora do Cador aí. Eu lembro uma piada sua aí do restaurante. Foi uma piada do restaurante? Ele conversou, ele conversou. Ele conversou, ele conversou, ele conversou. Ele conversou, ele conversou. Cuidado, hein, Garim. Porque eu ouvi no sábado, a gente, nos piores momentos, o Garim entrou no sábado. E o Garim falou que ele decorou a piada e a piada já passa a ser dele. Ah, é verdade. A piada do restaurante, o cara já é dele. Você vai contar sem ler, hein? Ah, que legal, hein? Você que criou isso. Ele deu a piada, Garim. É sua? Legal, né? Não, a piada, não é bem melhor. A metade é pia, porque eu coloco o nome muito mesmo. A metade. A metade. A metade. A metade. A metade. A metade é a piada, porque ele põe nome. Colocou nome, personalizou a piada. Eu coloco nome porque esses humoristas aí estão tirando minha canta fora a piada. Aí eu não tenho que começar lá a piada dele, porque eu coloquei nome de gente pra piada. Boa, boa. Vou fazer várias piadas do Afonso com o Daniel. E outra coisa. O desfecho é só do teu. Mas que belinha, hein? Então, vai ter os humoristas aí. Eles roubam a piada dos humoristas. Vídeo! Você quer o nome? Começou. Nomes. Matheus e Aralho pela piada dos plantas. Vídeo! 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 Vídeo, Jamal. Vídeo! O Gari disse que você tá roubando piada. Quem mais rouba piada, Gari? Quem mais? Lá daquele amorito lá, o Espanta lá. Ele contou uma piada lá e ficou copiado a piada do Espanta. Afinado e espanta, né? Quem mais rouba piada? Quem mais pega piada? Do Zé? Do Zé, né, o que você não vai falar que rouba? O Zé e o Pachão, eles é... É isso aí não, viu? É isso aí. O Gari, a gente vai ficar atento aqui, se alguém... Ó, tá contando umas piadas aí. Ah, tá contando umas piadas aí. E religião, hein? É bom ficar espantado aí. Bota o nome aí nessas piadas aí. E quando rouba piada de um cara que já roubou a piada, como é que fica a legislação aí? Então, aí os caras... Os caras tudo é profissional, amorito, então cada um copiando a piada do outro. O cara é língua, não tem mais conteúdo de piada, né? Olha... Olha aí, olha aí. Mas eu não vejo. Meu Deus, o Gari. Seguinte, Gari, vamos filiar você no sindicato dos humoristas profissionais do Estado de São Paulo. Fala com o Bruno Mota. Tem que usar blazer a partir de... Exatamente, tá? Fala com o Bruno Mota. A gente vai segurar o microfone e falar de... Falou, Gari. Não vai contar nenhuma, não? Então... Ah, não, vai sair. Não, não 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 vai sair. Segura aí, Gari. Então segura aí um pouco. Eu acho que ele vai cair. Se você segurar, ele vai cair. Vamos lá, Gari. Vai cair, Gari. A gente passa por hora também. Vai, deixa por... Tá bom, vamos fazer. A pergunta é essa. Ô, Gari, essa daí, você já conhecia e botou os nomes pra virar sua? Ou você inventou? Não, essa aí eu coloco o nome pra metade de camisa. Ah, metade de camisa. É o de personagem. Beijo, vai lá. É o remédio. Morreu... É você, né? Uma perua, bateu, né? Morreu por causa de... Por uns três tirãos, morreu. Não, qual o nome do tirão? É. É Rafael... É. Rafael... É... Diego... E... E... Jonathan. Ih, peraí, peraí. Eu vi essa piada ontem com esses nomes aí. Então não é a sua. Você tem que mudar esses nomes. Os mesmos nomes? Os mesmos nomes. Não, eu vi essa piada com esses nomes. Rafael, Diego e outros tirãos. Rafael, Rafael já tinha colocado. Eu vou mudar só um só. Eu tinha... Uau, eu ouvi a piada com o Rafael. Júlia, Júlia. Não, mas tinha Rafael. Tinha Rafael. Tinha Rafael. Muda, muda, muda. Não, eu vou mudar os nomes aí. Muda os nomes. É o Diego, o Jonathan e o... Não, eu tinha Diego na piada com alguns. Os três. Tem que mudar os três nomes. Júlia, Júlia, já mudou. Não, mas... Ele fez ali na minha piada e não tem o nome. Não, mas eu ouvi essa piada ontem com esses nomes. Rafael. Não é o senhor então, velho. Não é o senhor. Mas o último morir que coloca o nome nos cantos lá na piada, sou eu. Não, mas eu ouvi essa piada com esses nomes. Não, eu ouvi. Bom, mas que existe. Esse conteúdo aí de colocar cantos lá na piada. Começa de novo e coloca outro nome agora pros caras, tá bom? Coloca o nome? É, vai. Vai, Galena. Já desemprega. Ah, tá bom. Vai. Tinha uma perua. É o... Tinha uma perua, né? Bateu. Tinha três caras, né? O Valmir, o Gessandro. Gessandro? 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 E o terceiro? Gessandro. E o Valmir. E o Valmir? Mas e o Jurandir? Não. Não. O Jurandir tá também, Jurandir. Ah, tá. Valmir e o Jurandir. E o Jurandir? Não, organiza aqui. Gessandro que bom, hein, mano? Era Valmir. Valmir, quem mais? Jurandir. E o outro? Gessandro. É o Gessandro. Quem tava dirigindo? Quem tava dirigindo? Tava dirigindo o... O Gustavo. Ah, o Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. Tá, tá, tá. O Gustavo. É o fato do Maurício. Vai do início da piada. Você não sabe o nome do motorista. Nós somos os caras e continuamos. Isso, desde o Maurício. Eu acho muito errado. Tem muita personagem nessa piada. Vai, vai. É o trabalho. É o trabalho do Maurício, irmão. Tem que deponar, vai. Vai lá. Então, o Valmir, o Girandir, o Gustavo... Não, o Gustavo. 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 É o Gustavo. É o Gustavo. É o Gustavo, o Valmir e o Girandir. Isso. E na perua, o Gustavo dirigiu. Aí, aconteceu assim. Os três morreram na perua, né? Os três morreram. Os quatro. O Gustavo escapou. Motorista também. É a Airbag. Não, morreu os quatro. Morreu todo mundo. Não sobrou ninguém. Foi. Aí, eu só ia pro céu, né? Se atrasse, hein? Lá, bateu na porta. São Pedro, São Pedro, estamos chegando, São Pedro. Aí, São Pedro, calma, calma. Aqui eu não tava visto, não. Não, não vai estar tão bruto no céu, não. Aí, aí, eu só penso assim, ó. Vou colocar uma regra. Vou colocar uma regra aqui. Quem deu mais mancada lá na terra, vai ganhar um automóvel. Quem nunca traiu a esposa, vai ganhar um automóvel. Quem nunca traiu a esposa, vai ganhar uma Ferrari. O carro mais fácil do mundo. Uma Ferrari. E quem já traiu, vai ganhar um automóvel bem porquerinho, bem baratinho. Aí, beleza. Aí, perguntou o Jurandir. E aí, Jurandir? Quem ia trair a esposa? Ele falou, infelizmente, traímos lá na terra. Aí, o São Pedro falou, ah, então você vai ganhar um ano. Um ano de 72. 72? Ele deu um ano de 72 por Jurandir. Mas não tinha um ano de 72. Eu achei que era interessante. Mas no céu, pô. No céu, tudo pode. Tudo pode, né, mano? Aí, eu encontrei o Valmir, o Valmir. Ele ia para a esposa. Ele falou, ih, rapaz, também traí. Aí, ele pegou, deu um Fusca para o Valmir. Fusca. Fusca para o Valmir. Fusca para o Valmir. Que ano que era o Fusca? Aí, 65. 75. Original? Tudo original? Rode original? Preta. Tudo original. Rode original. Rode fininho. Aí, depois que encontrou o Gessandro. Gessandro. E aí, eu peguei para a esposa. Ele falou, nunca traí. Nunca traí minha esposa. Sempre que eu lá na terra, lá. Aí, eu pensei, então, você vai ganhar um no Ferrari. No Ferrari. No Ferrari. Aí, beleza. Ferrari. Aí, cada um foi dar um roleiro no céu, custou um automóvel, né? Aham. Aí, do lado, o Jurandir andando lá na frente. E o Gessandro chorando. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só meu tio, olha aí, eu gostava. Ah, o motorista. O Gustavo, o que foi com ele? Ah, o Gustavo. Ah, é, o Gustavo também. Não, o Gustavo. Não, o Gustavo. Não, o Gustavo. Não, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, ele é um motorista, pô. Não, mas ele morreu, ué. Ué, o motorista que eu não morro. É isso, não tem gosto. Ele não morreu. Ele fala que motoristas não vão pro céu. Ele não morreu. Ele não morreu. Isso é ele do céu, é. É, aí, você vai de um... Ele só levou a vila, cara, ele voltou. Ah, ele só foi animado com o Vila. É, ele chegou aí, ele voltou. O Gustavo voltou, né? O Gustavo voltou, né? Não, ele tava de botirado. O Gustavo voltou, ele só voltou. Aí, aí, o Girondi, andando mais na frente, com o automóvel dele, encontrou o Giscanto com a Ferrari encostada, assim, no escapostamento, chorando, chorando. Meu Deus do céu, meu querido, meu Deus. Aí, o Girondi veio com o seu carrinho, grande, bem, 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 bem antigão. Ele falou que era o carro do Júlio mesmo. Ele falou, é o único, é o único. Um, dois, dois. Um, que ano que é o único? Um, de 72. Um, de 72. E o Ferrari? Quem que é o Ferrari? Aí, o cara Ferrari chorando, chorando. O Ferrari mais do cara do Brasil. Aí, ele foi. Aí, o Girondi, o louco, é... Você tá brincadeira. Você tá com o carro do seu carro tão caro, que você tá chorando. Aí, o Giscanto respondeu assim, Eu não acredito, acabei de encontrar minha mulher ali, eu ando no patinete.